olá olá meus amigos a dica de hoje já tem um vídeo aí mostrando como monta essas madeiras aqui é a base o fundo da viga e agora está aí mostrando pra vocês como travar a viga legalzinha depois como travar aí as tábuas vamos lá que vocês vão aprender como fazer o vigamento aqui vai ser uma viga legal mostrar pra vocês espero que vocês gostem lembrando gente nós temos aí bastante gente aí nos seguindo nos apoiando muita gente temos aí o grupo consta todo bem temos aí o grupo carpinteiro de região profissionais de região temos também aí os eutubes unidos gente eutubes unidos tá sempre nos ajudando aí é os colegas que a gente tá ao longo do tempo aí tem muita gente boa no momento eu não sei o nome de todos mas como sou novo a gente vai vai aí ao longo do tempo aí adquirindo aí o nome todo mundo para gente mandar um abraço é muito bom tem pessoas muito boa no nosso mundo ainda que está tentando ajudar vocês então lembrando antes de tudo já passa aí se inscreve no canal deixa o seu joinha mas vamos ouvir primeiramente depois você analisa da nota aí desse vídeo aí tá bom que o meu intuito é trazer coisas boas para você perdoa aí a gente tá um pouco sujo é que a gente tá na obra eu faço aqui na aula não tem como sujar ok então fui não fui não aqui olha só eu me dia da tábua lá vou virar aqui para o outro lado aqui ó eu medi da tava de fora da parede para essa aqui ó ó pressa aqui deu três e sessenta e cinco lógico eu deixei dois centímetros centímetros de folga entendeu para não para caber a viga então o que que acontece eu vou para cá aqui agora aqui olha só eu pedi uma viga com 370 agora eu vou dobrar essas pontas para a gente poder colocar lá com as pontas dobradinha para ter uma amarração nas colunas vamos lá e aqui olha só já virei aqui as as pontas as pontas viradinhas é todas elas agora vamos lá para cima lá em cima e aqui ó coloquei dois ferramais que eu vou amarrar ok e olha só como é que tá aqui tudo preparadinho gente para receber a viga na linha bonitinho legalzinho a maravilha olha tudo legal aqui ó maravilha então vamos só colocar a a viga encaixar e amarrar e olha só aí ó como é que ficou aí ó amarradinho lá por dentro legalzinho ó muito bom ó tudo travadinho eu coloquei outro ferro aqui ó aqui eu coloquei coloquei seis ferros aqui gente ó aqui ó seis ferro esses assim aqui cinco centímetros de um para o outro aqui cinco centímetros seis a parte de baixo para dar travada lá do mesmo jeito ó aqui ó eu coloquei né coloquei ainda coloquei dois ferro travando lá ok então é isso aí gente tá pronto aqui para pôr as tábuas agora é facinho pôr as tábuas quer ver e olha só tá um pouco ruim aí mas tá descarregando tá bom então o que que acontece ali ó agora é só chegar lá em cima e fazer aqui ó essa tava aqui ó tá prontinho aqui ó eu vou subir aqui rapidamente e vou mostrar pra vocês como é que faz olha só tô aqui ó é só chegou aqui só chegou aqui e colocou aqui em cima agora colocou aqui em cima encaixou aqui legalzinho e pegou gente não tem outro segredo aqui ó ficou ficou é só pegou aqui agora só pegou aqui e aí e aí e aí e ponto final tá bom então eu vou mostrar mais não que descarregou aqui o celular tchau tchau fui um abração para todos da seu like e joinha tchau tchau fui